Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no cá. Dentro de uma história biográfica, que é Carolina de Jesus, é um enredo totalmente biográfico, e que é uma história que traz literatura, força feminina, ela traz superação. Como é que você vai sintetizar tudo isso na sua comissão? O bom e o ruim é que o André, esse carnavalesco novo, que vai ser a primeira vez que a gente está trabalhando juntos, ele fez uma coisa que eu não gosto, no bom sentido, que ele falou assim, monta o projeto. Ele não te deu direção? Não. E é ótimo isso. Porque aí eu montei o projeto. E aí, quando eu monto o projeto... Exatamente. E aí a brisa já é grande. Aí você vai longe. É. E a ideia é exatamente essa mesmo. É aquilo. Vamos brisar muito, mano. Vamos brisar. Tipo, a pior coisa que tem... O mais difícil é você criar. E aí a gente vai colocando as nossas limitações financeiras, as limitações de estrutura. Então, tipo, a gente pensa que a gente vai conseguir levar para a avenida. Outra coisa. Mas essa semana a gente deve estar finalizando. Que é um projeto grande. Não fiz ainda. É um projeto grande que eu ainda não consegui fazer. Porque eu nunca trabalhei dessa forma. Mas nunca trabalhei. Quem me conhece, agora vamos ver. Tomara que dessa vez eu consiga. Vai conseguir. Ó, minha madrinha comentou aqui que há ranchos muito lindos por lá. Que são danças tradicionais. Pronto. Já vai enriquecer o nosso carnaval, entendeu? Vamos àacles. Vamos lá. Música 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 Obrigado.